O homem detido tem 42 anos. A prisão em flagrante aconteceu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do suspeito em Vila Velha na última terça-feira. Quando os policiais descobriram ali que tinha o material de abuso e exploração sexual infantil no dispositivo eletrônico dele, é dada a voz de prisão em flagrante porque esse é um crime, ele é armazenado naquele momento do cumprimento da busca. Nesse momento, quando foi dada essa voz de prisão, nós não tínhamos o mandado de prisão efetivamente e era só um cumprimento de busca e ele estava solto. A partir do momento que nós demos essa voz de prisão em flagrante, logo ele começou a olhar para os dados, uma atitude de fuga, hoje que queria atentar contra a integridade física da equipe policial. Além de constatar o armazenamento dos vídeos, a Polícia Civil investiga o abuso sexual por parte do suspeito a dois adolescentes. Um deles atualmente com 16 anos teria sido abusado a primeira vez com 11. Ao chegarmos ao local, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, nós comprovamos que um ex-vizinho dele era uma vítima. Hoje, esse ex-vizinho é um adolescente com 16 anos de idade, só que os abusos se iniciaram quando ele tinha apenas 11 anos de idade e perduraram aí por anos. A gente calcula pelo menos 70 abusos sexuais em relação a esse menor de idade. Identificamos também um outro ex-vizinho ali da região que frequentava a residência e também era ali molestado por esse criminoso. As duas vítimas eram vizinhas do suspeito. O esquema de atração dos adolescentes para os abusos eram os jogos de videogame. Esse criminoso também utilizava as táticas que nós vemos os pedópolos utilizarem, que era atrair crianças através de jogos. Esse criminoso, ao chegarmos na residência dele, ele possuía dois videogames, um computador com jogos à disposição. Essas crianças, esses adolescentes, iam na residência para jogar e a partir daí ele iniciava o abuso. A polícia chegou até o suspeito depois que uma organização não governamental e internacional recebeu denúncias das plataformas digitais de rede social sobre o possível crime cometido por esse homem de 42 anos envolvendo abuso sexual infantil. A Polícia Federal aqui do Brasil recebeu essas informações e repassou para a Polícia Civil, que deu início às investigações em março desse ano. É uma operação importante porque é uma parceria dos Estados Unidos, a FBI, a Polícia Federal e a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. E foi possível a gente efetuar então essa prisão e tirar mais um pedófilo perverso, de uma personalidade perversa, que estava atuando aqui no Espírito Santo. A mãe de uma das vítimas também vai ser investigada, já que não apresentou qualquer tipo de indignação ao saber do crime praticado contra o filho. Se mostrou fria em relação aos fatos, geralmente a gente vê os pais, né, diante dessa situação, assustados, né, de uma forma ali, que não sabiam o que estava acontecendo. A mãe não, por sua vez, ela demonstrou frieza e não ligou muito para os fatos. Inclusive, ela se predispôs a ajeitar a residência do criminoso, porque o criminoso é de Brasília, não possui família e parentes aqui. E o único contato que esse criminoso tinha era a própria família desse ex-vizinho. Além de uma possível conivência da mãe, as investigações também devem apontar-se. Além de armazenar os vídeos dos abusos contra os adolescentes, o suspeito também os comercializava. Ele fala que não, que ele guardava para ele, né, para satisfazer a lascivia dele, digamos assim. Mas a gente agora vai comprovar, vai verificar se ele não vendia esses vídeos, como já pegamos em outros casos, pessoas que vendiam esses vídeos.